Ó, isso aqui vocês nunca viram, frete grátis, smartphone a partir de R$ 530,00, trabalha com toda a linha Realme, Xiaomi, Apple, trabalha com dropship de graça também, atacado e varejo. Pra você que tá assistindo esse vídeo e quer comprar uma pecinha no varejo, né, Diegão? Varejo vai sair carão, negativo. Pega o print desse vídeo, mostra aqui, você vai poder comprar uma peça no valor de R$ 530,00 ou enviar pra sua casa também. Diegão, acabou por aí não, galera, perfume árabe, detalhe, árabe, original, toda a linha completa, que não trabalha com perfume épica, só original. Linha árabe, quem conhece, ó, olha só a sacada, a partir de R$ 110,00, galera, é produto pra você que quer ganhar dinheiro, você que quer abastecer essa loja, ou até mesmo pra você, quer comprar um produto barato pro seu uso. Diegão, aonde que fica essa fonte maravilhosa? Bem simples, eu tô aqui, ó, na Rua Barone do Parque, número 315, Galeria Pagé da 25 de Março, não vai pro bar, não. Diegão, ainda não sei como chegar. Outro ponto de referência, Shopping Mundo Oriental. Vem comigo que não acabou, não, vem. Pra você que tem alguma dificuldade pra andar, ou alguma acessibilidade, você pode ir de elevador, bem simples, fica dois elevador aqui, é no primeiro andar. Eu, como tô gordinho, eu vou de escala pra ver se eu emagreço um pouquinho, né? Então, ó, chama. Ali é o térmico, é a subloja, né? Isso, subloja. Subloja, vem. Você chegou aqui, ó, no primeiro andar, sem segredo, sem enrolação. Outro ponto importante, ah, Diegão, se eu comprar nesse fornecedor, vai demorar três dias pra enviar? Comprando até meio dia, envia no mesmo dia. Por quê, Diegão? Porque fica ao lado dos correios. Ou seja, fez o pedido, já faz o envio no mesmo dia. Você vai chegar aqui, ó, na Ventiere, número 51. Então, se você gosta desse vídeo, já deixa um dedo no like, é curtido, é um comentário. Vem comigo, vou revelar a fonte pra vocês. Chama. É isso aí, Diegão, não é sonho, é realidade, tá? Uma peça no preço de atacado, dropship de graça e frete grátis pras primeiras compras, tá bom? Ah, agora eu quero ver o brabo. Esse é o Yuri, é ou não é, Yuri? É, isso aí, pessoal. Galera, antes de a gente explicar mais pra vocês como que funciona, vou mostrar preço. E no final, depois que eu mostrar a parte de perfumes, que tem muita variedade, eu vou falar pra vocês como que vai funcionar. Então, já fica no vídeo até o final, já deixa um like, né? Deixa o like, pessoal. Merece um like ou merece dois likes? Dois likes e inscrição no canal. Ó, Yuri, vamos começar dessa parte daqui pra lá? Certo, daqui pra lá. Galera, esse aqui são os iPhones semi-novos, né? Que falam, né, Yuri? Isso, semi-novo. Esse aqui é qual modelo? Esse é o 11, Diegão. O 11. Ele tá saindo na faixa de quanto, esse? O 11 sai aos 1.600. Esse aparelho também tem garantia? Todos os aparelhos? Três meses de garantia pela loja, tá bom? Ah, Yuri, um ponto importante também, eu sei que... Eu já conheço, mas o pessoal, às vezes, tá assistindo, sempre pergunta. Galera, esses aparelhos semi-novos, eles não são réplicas. Não são réplicas. São aparelhos originais da Apple, porém semi-novos, né? Exatamente. E todos revisados e testados, né, Yuri? Testar na hora, na sua frente, pra você ter certeza do produto que você tá levando. Ô, Yuri, outra parada também. Se eu quiser comprar, eu moro longe, eu posso fazer a chamadinha de vídeo antes de transferir o dinheiro pra conferir que é real, pra não ver que é golpista? Pode, fazer a chamada de vídeo, sim. Eu mesmo que vou atender vocês, fazer a chamada de vídeo, mostro toda a nossa loja, pra você se sentir totalmente confiante. Show de bola, Yuri. Então vamos lá, enquanto isso, eu vou aqui perguntando o preço e vou aqui cutucando, Yuri, que é até o final do vídeo. Lá é ele pra Max, né? É, lá é ele pra Max. Esse aqui é qual, Yuri? Esse é o 12, tá? O 12 tá na faixa de quanto? O 12 hoje tá 1.900. 1.900, lembrando, tá, galera, que tem várias cores, várias capacidades de memória e também tem outros modelos. E esse outro? Esse aqui é o 13 Pro. 13 Pro? Isso. Tá na faixa de quanto? Ele tá hoje 3.050. 3.050, 13 Pro, difícil achar também. Difícil achar esse 13 Pro. Outro carinha também difícil achar esse aqui, ó. Esse aqui é qual, é o 13 Pro Max? 13 Pro Max, isso mesmo. Pro Max também, quanto é esse? Tá apenas 3.650. 3.650. Ó, pessoal, também tem esse 13 Branco aqui, ó. Ficou bom chegar aqui pra nós, tá? Coisa linda, hein? Chegou agora e a gente tava gravando. Ó, top, hein? Top esse aparelho. Parece um branco perolado, né? E raridade esse branco, viu? Difícil achar, né? Difícil achar, né? Olha, esse quanto, Yuri? Esse aí tá 4.850. 4.850. Isso. E aqui também temos um perdidinho aqui, ó. Um rosinha. Ó, que bonitão esse aqui, Yuri. Esse aqui é qual? Esse daí é o 15. Ele sai apenas 3.900. 3.900? Exatamente. Ó, Diegão, a gente, além do rosa, a gente também tem outras cores disponíveis também. Bonita essa cor aí, hein? É. Caramba. Aí a gente não mostrou todas as cores pra não ficar enchendo linguiça no vídeo, né? Show, ó. Igual 14. Tem esse 14 aqui, é um roxo, né? Isso. Esse pretão aqui, top. Rapaz, tá top. O acabamento dele, sensacional, hein? Bem top. E como a gente falou, né? Além de cores, tem outras capacidades também, tá? Exatamente. Ô, Yuri, todo dia tá atualizando os produtos lá na sua panilha, né? Isso. A gente trabalha com dólar, então todo dia atualiza o preço. Sempre é importante você mandar mensagem pra gente antes de efetuar a compra pra saber o preço exato que a gente tá do produto. Ó, galera, eu vou frisar isso que o Yuri falou, porque às vezes, pessoal, tem gente que ver o vídeo daqui a seis meses e que é o produto no valor que tava. Tudo na vida muda, né? Tudo na vida muda. Tudo na vida muda, o tempo todo. O tempo todo. Então, você vê daqui a seis meses, daqui a um ano, então o ideal é o quê? Você manda a mensagem pro Yuri, certo? Ele vai te mandar a planilha que é atualizada diariamente, né? Exatamente. Então, ó, viu o vídeo mais tempo, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Pede a planilha atualizada. Esses valores que a gente tá falando é pra postagem desse vídeo, né? Exatamente. É, quero o 14 lacrado, que é uma raridade difícil achar. Quanto é esse pra gente? Esse R$3,950. R$3,950. Vamos começar com a linha 15 lacrado. Lembrando que o lacrado é um ano de garantia diretamente com a Apple, né? Isso mesmo. E comprando com você que também esses modelos têm garantia, né? É, isso mesmo. Show de bola. Esse aqui é o 15? Esse é o 15 normal, tá? Ele tá R$4,320 hoje. R$4,320. Isso. E esse outro? É o 15 Pro. Muito procurado esse também. R$5,850. R$5,850. E esse aqui? Esse é o 15 Pro Max, o mais top. Todo mundo quer. Ele é apenas R$6,800. R$6,800. Rapaz, homem, tá uma máquina de falar preço, hein? Ô Yuri, na sua planilha também tem outros modelos lacrados? Tem, tem sim. Tudo que vocês precisarem tem lá na planilha. Caso não tiver, pode mandar mensagem perguntando, que a gente tenta dar um jeito de conseguir pra vocês. Show! Um exemplo também, se eu quiser a linha Apple, Macbook, iPad, acessórios... A gente tem toda a linha completa da Apple, tá bom? É só pedir que a gente mostra pra vocês, manda a planilha tudo certinho. Top! E você falou também que o pessoal quiser comprar também o 16, você vai ter também aí pra poder reservar? O 16 já vai chegar aqui pra gente, tá bom? Vai chegar em primeira mão pra vocês naquele precinho top que só a gente tem. Começando com a linha Xiaomi aqui também, né? Esse aqui é o Poco, mas de Poco não tem nada, né? O nome é Poco, mas entrega muito, né? Mas entrega muito, isso mesmo. Esse é o C65. C65. E esse na parte de quanto pra gente? 680. 680. Pessoal, lembrando, tá? Que tem várias capacidades. O ideal é você mandar mensagem e consultar a capacidade, né? Exatamente. Porque, às vezes, ah, quero um mais topado. Então, o mais top vai ser o preço diferente, né? Exatamente. E esse outro aqui? Esse aqui é o... É uma máquina, tá? M6 Pro. M6 Pro, uma máquina. Quanto? Esse 1.080. 1.080. Ó, galera, ó. E lacradinho também, ó. Produto original da Xiaomi, tá? E esse aqui, o A3? Esse é o A3. É uma linha mais simples, uma linha de entrada da Redmi, tá? Ele custa apenas 600 reais, esse A3. 600 reais? 600 reais. Caraca, hein? Top, hein? E esse aqui? Esse daí é o Xiaomi 12 Lite. É Lite ou Lite? 12 Lite. Lite. Isso. Qual o valor dele? 1.200. Tá pesado, hein? Pesado e top esse aparelho, hein? Esse aqui é o quê? Já é uma entrada ou é um intermediário? É um intermediário. Ele já vem tecnologia 5G. Ah, 5G, né? Então, é um aparelho bem legal. Bacana, hein? Gostei. Aqui é o Redmi 12. O 12. Quanto é esse? Procurado. Apenas 700 reais. 700 reais. E esse modelinho aqui? Esse é o 13C, famoso 13C. Ele é uma linha bem simples também. Linha de entrada da Xiaomi, 650. 650? Exato. Caraca, hein? Barato demais, hein? E tem o 13, o 13 normal que se fala, não? É, o 13 normal que se fala. É o Redmi 13, normal. Ele é 930. Lembrando que ele já tem um carregamento rápido de 33 watts e a câmera de 108 megapixels. E esse modelinho aqui, 13, é o Redmi Note 13. Isso. Ele é 885. 885. Ó, Diegão, o diferencial da nossa loja é que, além dos aparelhos, a gente tem um mostruário pra o galera ter ideia de como é um aparelho, tá? Esse aqui é o Note 13. Esse Note 13 com Black Piano também, né? Isso, Black Piano, bem top. Câmera de 108 megapixels. Exatamente. E esse aí? E esse é o 13C. Ah, o 13C? Exatamente. Ó, top também, um fosco. Bonito, hein? Muito top. Esse de trás é qual? Cadê ele? Esse daí é o Note 13 Pro Max. Pro, pois, o Pro Max, né? Esse é o mais top da linha da Xiaomi, tá? 5G, né? Isso, 5G. Ele sai por 2 mil reais. 2 mil? 2 mil. Caramba, hein? Precinho, hein? Ele é muito top, esse aparelho. Câmera dele é de 200 megapixels. 200 megapixels? 200 megapixels. Caraca, hein? Esse é um aparelho avançado ou tem ele diário? É, ele é o mais avançado da Xiaomi. O mais avançado, né? O mais avançado. E aqui temos também o que foi lançado recentemente, o 14C. Exato. Pressão pra gente? Pressão pra vocês, tá? Só pra quem é do canal. Apenas 700 reais no preço de lançamento dele, tá? 700 reais no preço? Apenas 700 reais. Show. E esse modelinho aqui, esse aqui são os de entrada, né? Isso. Esse é da Realme. Você falou que tem um ano de garantia? Com a própria fabricante. Não precisa de nota nem nada, tá? Com a própria fabricante. Com a própria fabricante. Só entrar em contato com eles, passar o número de e-mail, você já vai conseguir ter a garantia dele. Topado esse aqui. Esse é o Note 50. Quanto pra gente? Esse é apenas 530 reais. 530 reais. E esse aqui com NFC C51. Quanto pra gente? Seiscentos e cinquenta e cinco. Seiscentos e cinquenta e cinco. Só aparelho top também, né? Só aparelho top. E esse aqui, o C61? Esse aí, 650. E você quer o Realme C63 também? Novecentos reais. Novecentos reais. Ó, carregamento de 45 watts. Eita! É uma porrada também, né? É uma máquina. O pessoal que ele é precocezinho, não fica até o final, mas vou explicar pra vocês aqui. Um exemplo. Pra você que falar que foi através desse vídeo, você vai poder comprar uma peça no valor que a gente tá falando. Isso mesmo. Porém, tem que mostrar, deixar o like e ser inscrito e também mostrar o print do aparelho. Isso, exatamente. Certo? Na data da postagem desse vídeo. Isso mesmo. Aí você vai poder comprar um exemplo. Esse aqui, o Note 50. Cinquenta e trinta reais. Cinquenta e trinta reais. Já vai sair esse preço sem pegadinha. Sem pegadinha. Só vim pra loja, falar comigo. Vai falar diretamente comigo no WhatsApp e a gente vai fazer pressão top pra vocês. Exclusivo, tá? Preço só pra quem é do canal. Barato demais. Barato demais. Esses aparelhos aqui, dá pra lucrar aí na faixa de quantos porcento aí? Esse aparelho que a gente falou mais ou menos aqui. Cara, você vai lucrar aí mais ou menos uns quarenta por cento na venda final, né? Exato. Até mais. Depende muito do cliente. É o que eu sempre explico. Uma água no mercado é dois reais. Uma água no aeroporto é... Doze reais. Doze, vinte reais, né? Então depende muito do ambiente que você tá pra vender o produto. Destacou bem isso aí. E o dropship, galera, também é de graça. Como que funciona? Você vai fazer a venda pro seu cliente normal. Você vai enviar a etiqueta pra ele e o valor do custo mais o frete do produto. E ele já vai enviar o produto diretamente pra casa do seu cliente. Ah, Diego, ainda não entendi. Vou dar um exemplo aqui. Esse Note 530, né? Isso, 530. Vamos supor que você vendeu ele por mil reais. Você vendeu ele por mil reais. Você vai transferir o valor pra ele, que é 530. 530. Ah, o frete deu 40 reais. Mais 40 reais, certo? 530 mais 40 reais. Exato. E já vai enviar a etiqueta pra ele. Ele vai pegar, embalar certinho, tudo bonitinho. Colar a etiqueta do seu cliente e já vai fazer o envio. Isso, exatamente. E um ponto positivo, que aqui é o seguinte. Como eu disse no começo do vídeo e mostrei, todas as compras feitas até o meio-dia, eles enviam no mesmo dia. No mesmo dia, exatamente. Correndo isso aqui do lado. Trompecei, tô lá. Então, ou seja, é uma ótima oportunidade pra você que quer trabalhar com dropship, pra você que quer trabalhar com atacado, pra você que quer comprar no varejo, inclusive essa promoção que a gente fez aqui, nenhum fornecedor fez ainda, e quer ter um produto rapidamente. Porque às vezes você compra produto em alguns fornecedores, o cara envia depois de três dias. Pra você que trabalha com dropship, por exemplo, não tem como, porque o cara quer receber rápido, né? Sim, sim. E, um exemplo, se eu quiser atacado, quantidade maior, você consegue melhorar o preço também? Sim, a gente consegue negociar o preço também. Entre em contato com a gente, fala a quantidade, tudo certinho, a gente consegue negociar o melhor preço pra vocês. Envio também, sempre o mais rápido possível. E se eu estiver passando aqui, posso link e comprar também, né? Pode. Se eu estiver passando por aqui, melhor ainda. Fala que veio do canal do Diegão, a gente vai fazer um precinho bem top pra vocês. Uma peça no preço de atacado. Ah, mas tem que, ó, tem que seguir isso, hein? Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mandei mensagem, mas o preço tá diferente. Mas, pô, às vezes você manda mensagem e nem fala, ó, vim do canal do Diego, vi esse aparelho aqui por X lá, entendeu? Às vezes você manda mensagem e nem se identifica como é que ele vai saber. Exatamente. Essa promoção é só pra galera que me acompanha, fornecedor e nerd de novo aí, né, galera? E a gente falou o quê? Já especificamos algumas coisas, né? Outra coisa também, o atacado, né? Se eu quiser comprar uma quantidade, o mínimo são quantas peças? No atacado, normal, são três peças, tá? Três peças, né? A partir de três peças... Uma pegadinha agora, se eu quiser comprar, por exemplo, um smartphone e dois perfumes, isso já é atacado? Preço de atacado também. Ah, então... Mantenho o mesmo preço de atacado pra vocês. E o dropship pode ser tanto pra perfume, pra smartphone também? Tanto pra perfume quanto pra smartphone, pode fazer o dropship, tá bom? Lembrando, tá, galera, que tem acessórios também, né? Isso aqui foi só algumas novidades que ele mostrou aqui pra mim. Isso aqui é só a conta do iceberg. E agora na parte de perfume que vai me acompanhar. É o Marcão... É o Marcola, não? É isso aí, pessoal, muito prazer. É Marcola? Não, né? É o Marcola, não, né? E Kaone. Ó, Kaone vai ficar stand-by, porque ela vai explicar aqui a outra parte. O Marcão vai mandar bala comigo em uma parte. Eu queria ensinar vocês aqui... Eu quero saber o seguinte. Falei pro pessoal que são perfumes originais, não é réplica não, hein? Todos originais, 100% originais, pessoal. Todos com selo, tudo certinho, tá bom? Vem com selo de autenticidade pra consultar no site, né? Isso mesmo, ó. Vou te dar um exemplo aqui. Ó, esse daqui é o 212, com selo, tudo certinho, tá, pessoal? E detalhe, eles vão lá carradinho aí. Isso aqui é só um mostruário, né? Isso aqui é pro pessoal que vem pra nossa loja física conhecer cada um. Entendeu? Show de bola. Show de bola. Marcão, Marcão, esse daqui é qual? Eu não entendo nada. É só você usar, você especifica alguma coisa. Fechou. Esse é o Invictus Victor. Esse é de 200ml, é do maior. Esse tá na parte de quanto? Ele no atacado tá saindo a 560. 560, um desse aí, só pra ter uma ideia, o pessoal revende a conta aí, por exemplo. Ah, cara, na margem de 700 reais, 800. Se você for no seu shopping aí, perto da sua localidade, você vai ver que é um pouco diferente o valor. Pode crer. E mais caro. E esse aqui que você falou é do Neymar? Isso, esse é do Neymar. É a mão do Neymar, né? A mãozinha do Neymar. Esse tá saindo por quanto? É o diesel. 354, né? 354. Apenas, no atacado, hein? Lembrando que tem o quê? Tem mais de 100 modelos? Ixi, muito modelo. Acho que deve ter aproximadamente os 130 modelos. 130 modelos. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês esses que estão aqui, depois eu vou mostrar o expositório pra vocês terem uma ideia. Eu falei menu, é comida, né? Esse aqui é qual? Esse é o Salvo. Salvo? Esse perfume é da Maison Alhambra, a marca dele, é o fabricante. No caso, ele é inspirado no perfume Selvage Dior. Então esse é o Intense dele. Entendi. Muito próprio também, pessoal. E o pressão dele? Ele tá saindo a 195. O barato, hein? Apenas, apenas. Barato, hein? Muito barato. E esse daqui? Esse de robozinho, bonito, hein? Deixa eu te mostrar. Esse é o Phantom. No caso, esse daqui já é um pouco mais docinho. Todo mundo já deve conhecer o tradicional. Esse é o Parfum, que é o pretinho. Já é mais amadeirado. E esse daqui, pras mulheres, é o FAMIS. Muito foco. Muito também. Esse tá quanto? Ó, 404, 505. E esse daqui, 430 dá pra fazer. 430? Isso. Esse atrás daqui é o mesmo desse, né? Isso. Aí, no caso, como eu expliquei pra vocês, esse vai ser o EDP, né? Que é o Eau de Parfum. E esse é o Intense. Vai ter as duas variedades. É o mesmo preço? É. No caso, esse daqui é 170, esse é 196. E tua perninha pra cima aqui, qual o nome desse aqui? Esse é o Scandal. Esse daqui é a mulherada já conhece, já. Muito bom, hein? Eu pensei que você ia tirar pra poder sentir o cheiro, né? Você sente o cheiro aqui, pessoal? Eu sei que tem, pessoal. Olha o cheiro, velho. Que coisa boa. Esse aí tá quanto? Esse tá 454. 454? Apenas. Barato, hein? Apenas, apenas. Esse aqui é qual? Esse é o contratipo dele. Ah, esperado nesse. Francês e esse é o árabe. Esse é o Candide. Ele tá apenas 161 reais, não atacado. 161? Isso. Ó, ó. Pra vocês verem. Ó o cheiro, sente o cheiro, galera. Pra vocês verem que é igual, ó. Ó o cheiro, tá vendo? Ó, viu? Muito bom, muito bom. E esse aqui com essa coroa? Que legal também. Esse Scandal, só que no caso ele é o masculino. Masculino, né? Bom também. Perfume marcante aí, pra você que gosta de perfume marcante, daqui é muito bom. Ele tá saindo a 421. 421? Apenas. Esse aqui é um veado, não? Um alce? É, esse é o Al Noble. Como é que é o nome? Al Noble. Olha que chique. Chegou do abalhinho, hein? Vamos lá. Vamos lá. Só pra vocês entenderem. O pretinho é amadeirado, esse é cítrico e esse é aromático. Então, pra quem gosta de amadeirado, perfume mais pra nude, pra ir pra uma balada, usa esse daqui. Esse daqui também dá pra usar. Pra quem gosta de perfume mais cítrico também, esse daqui já dá pra você usar pra sair e pro dia a dia também, que ele é aromático. Então, se encaixa bem. Esse é na faixa de quanto, é isso? Ó, grave, hein? 175 atacado, 160 e 180 reais. 180 reais. Isso aí. E esse aqui, que você falou que é estourado também de venda? Cara, esse é o Sabah, é o queridinho das mulheres que conhece de árabe. Mulher que tá pesquisando aí, esse daqui é o perfume. É o top, né? Isso. Quanto é esse? Ele, no momento, vai ter uma variação de preço, tá bom, pessoal? Que a gente paga no dólar, então vai ter essa variação. Esse eu consegui fazer hoje a 290. 290, ó. Fechou? Show. E esse é o que eu tava segurando no começo do vídeo. É, esse é o Charren. Char, como é o nome? Charren, esse daqui. Charren. 215 atacado. 215, lembrando que tem outras coisas ali também, né? Isso, tem bastante. Cada cor é uma fragrância diferente, né? Aí, do feminino já é o Yara, né? Do Yara tem bastante variedade. Tem quatro agora. Quatro. Chegou até uma nova. Açade só vai ser dois. Vai ser esse é madeirado e um que é azulzinho, que ele já é mais doce. Ah, entendi. Esse falou quanto? Esse, 215. 215, né? E esse aqui é qual? Esse é o Sepret. Sepret? Como é o nome? Sepret. Olha só. É até difícil de falar que eu não sou árabe, eu sou brasileiro. Você é misturado em árabe. Ele é muito bom também, aromático, muito bom. Esse eu uso e indico pra vocês também. 155. Apenas no atacado. Esse com esses diamantes aqui. Esse daqui é o Clube de Nuit. Como é o nome? Clube de Nuit. Olha, o homem tá chique demais. Ele vem em 105ml. Aí é dessa marca aqui, ó. Arma. Muito top. Não sei se vocês conhecem, mas tem um perfume chamado Creed Aventure. Ele é inspirado. Isso. Creed Aventure. Creed? Isso. Esse é quanto? Esse aí tá saindo 245. 245. Aqui vai ser com você ou vai ser com a Kaone? É com ela aqui, ó. Quem manja. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês o Remeninos queridinho que tá saindo muito aqui e tá em promoção também. De primeira a gente tem esse raiá aqui, ó. Olha, que bonito. Ele é todo veludado. Raiá. Ó, raiá. Bonita, veludada. Isso, a caixinha dele também vai com o veludo, viu? Esse tá saindo apenas 240 no nosso atacado. 240. Qual o outro, manda? O outro é o do Rá. Esse daqui tá perfeito. Bem docinho, cítrico e serve pro dia, pra noite. Não é aquele perfume enjoativo. Dá pra você passar o dia inteiro espirrando que você não enjoa. Esse tá por 110 no nosso atacado, viu? 110, né? Mas é espirrando netinho, não, né? É espirrando em você mesmo. Não, é espirrando no perfume mesmo. E esse aqui? Esse daí, ele tá saindo por 173 no nosso atacado. Ele é perfeito também. De Lila. De Lila. Olha aí também. E esse outro? Esse aqui é o quê? Esse é o nosso aerosol com o cheiro do perfume. Ele sai a 40 no atacado. 40? De Lila tem outras fragrâncias também, né? Tem outras. Esse também é o mesmo preço? Mesmo valor. Mesmo preço? Esse é outra opção. Esse daqui é um masculino e aqui é um feminino. E esse aqui é o quê? Esse daqui é o nosso body splash da Victoria's Secret. Olha. Esse daí é o body vanilla, é o que tem mais saída também. Tá saindo com quanto aí? Esse tá a 195... Calma, trava. Chegou a trava. Esse tá a 195 kit, né? Isso. O kit dele... O kit? Isso. Que é o creme e o body splash. Ah, tá. Apenas o body splash sai por 95. 95, né? Qualquer um dos dois, 95? Qualquer um dos dois, 95. E esse outro ali também é do kit? Esse daqui não é do kit. É outra opção. É o Love Spell. Esse daqui já é uma versão mais docinha. Esse sai por 90 no nosso atacado. Esse você falou que tá saindo bastante, né? Esse sai bastante. Esse daqui vai igual água. E esse aqui é o quê? Esse daqui são os esfoliantes queridinhos da internet TikTok. Ó, o famoso trihunt. Tri? Trihunt. Caramba. Sente o cheirinho daí. Hum, cheirinho gostoso. Esse daqui, pós banho pra você fazer aquele esfolião perfeito, ficar com a pelezinha de bebê e ainda sai cheirosa. É verdade, hein? Aí dá um trato aí, ó. Dá um trato pro maridão, né? Esse aqui quanto? Esse sem no nosso atacado. Sem? E tem várias outras opções também. Inclusive, Diegão, esse pedido aqui é lá da sua terra, tá? Tá bacana, hein? Do Rio de Janeiro. E não é só isso aqui não. Vem cá, dá uma olhada. Ó, vamos lá, vamos lá. Olha aí, galera, ó. Esse daqui a gente vai embalar pra mandar agora, ó. Olha aí. Tem que ter boa loja. Lembrando, né, Caône, que esses aqui são originais, né? Todos originais lacrados, ó. Com o selo original. Temos o QR Code do site oficial. Pra consultar a autenticidade, né? E... Caramba, um pedidão também, hein? Como que é feito aqui o processo de envio? Vocês colocam todos esses produtos em uma caixa só? Não, jamais. Aqui vai perfume por perfume, embalado direitinho no plástico bolha. Tudo dentro da caixa, certinho, pra não correr risco de ir balançando pra cliente, chegar peça amassada ou quebrada. Ah, beleza. Tá vendo? Já tem o cuidado e todos vão assim, lacradinho assim, desse jeito? Todas vão lacradinho, perfeito, ó. Esse é meu, meninozinho. Até os da caixinha, tudo com plásticozinho. Ó, top, hein? Além desses daqui, galera, olha só a variedade que você vai achar aqui, ó. Tem vários outros modelos, ó. Além desse... É a fragança que fala? Isso. Eu ia falar gosto, né? Além desse gosto, né? Além dessa fragrância, tem outras fragrâncias aqui também. Tem outros... Esse aqui é... Como se fala? Spray? Perfume spray. Perfume spray, né? Ó, tem outros modelos aqui também. Aqui, ó, tem mais alguns perfumes. Tá? Mandou uma mensagem no catálogo, já vai automático? Já vai automático. Lembrando que os preços atualizam diariamente, né? Diariamente. Então o ideal é ficar por dentro pra estar sempre atualizado, né? E às vezes tem promoções que são apenas pro catálogo, tá bom? Assim que você acessa o nosso catálogo, tem lá o valor de tacado, menos 11%, 15%, 20% de desconto. Olha, tem um descontão ainda, né? Tem um descontão. Ó, aqui também, galera, ó. Tem outros modelos. Claro que não dá pra gente mostrar tudo, falar o preço tudo, não, o vídeo vai ficar muito grande. Mas você já pode ter uma noção da variedade que você vai encontrar aqui, ó. A gente também tem as opções de decantes, viu? Que são perfumes fracionados, extraídos dos perfumes maiores. Ah. Pra você carregar sempre na bolsa, tá sempre cheiroso e não precisar carregar o perfume grande, né? 100ml, temos de 5 e de 10ml deles também. E tá um precinho bom? Precinho perfeito. A partir de R$23,00. R$23,00. Posso mostrar essa parte aqui? Pode, seja bem-vindo. Vou começar aqui, pra você ter uma ideia, ó, nessa parte de baixo. Olha a variedade que você vai encontrar aqui. Ó, tá vendo? Aqui é a parte de baixo, ó. Você vê que é tudo certinho com o seu, ó. Tudo lacradinho, tudo bonitinho. Aqui também, ó, tá vendo? Aqui tem outros modelos. Aqui em cima, ó. Olha esse também. Esse é a One Million? Isso. Ó, tá vendo? A One Million. A One... A One... Milho. Olha, o inglês tá afiado, hein? Esse aqui já é o Invicto Menorzinho, né? Isso, esse já é o menor. Tá vendo? Esses são todos os nossos provadores pra cliente que vem no balcão poder sentir o cheiro e conhecer o perfume. Eu vou vir aqui todo dia, agora, usar um. Preciso nem comprar perfume mais. Aqui em cima, ó. Arsenal ali, tá vendo? Olha aqui, ó. Calvin Klein também. Aqui são... Os Yaras e a outra versão do Asat, que o Marcos comentou com você. Tá vendo? Olha, ó. Esse aqui é o quê? Um salto? Isso. Esse é o Good Girl, da Carolina Herrera. É o queridinho das mulheres. E esse aqui? Esse daqui é a linha chique do árabe, né? Olha, diferencial, né? É o Oriente. Oriente, né? Esse aqui é uma linha mais... Carinha mais chique, mais sofisticada. Ah, esse aqui é aquele outro que a gente mostrou lá, só que é de outra cor, né? Isso, esse daqui é o esqueminha do perfume de veludinho, ó. A caixa dele abre como se fosse... Ah, que legal. Bem chique, né? Legal, parece um armáriozinho, né? Isso, perfeito. Aqui em cima tem outros modelos também, galera, ó. Tá vendo? Ó, tem esse aqui também legal, outros modelos. Ali em cima, ó, tem outros modelos. Tem um aqui que eu tenho. Esse daqui tem a outra versão do Clube de Nuit, que é uma versão feminina. Ele é bem holográfico, o perfume bem interessante. Bem detalhado também, né, o estilo dele. Isso, ele vai até... Ele é tão enjoado que vai até com o saquinho. Esse aqui eu tenho, esse aqui só que é do Prata. É, você comentou. Mas esse daqui, ó, sente o cheirinho dele. Esse daqui é maravilhoso também, viu? Ó. Ó, deixa eu ver, deixa eu ver. Sente o cheirinho. Esse é melhor que o meu, hein? Esse é perfeito. E aqui também tem outros também, ó. Temos outras opções. E aqui embaixo, galera, tem vários outros modelos. É claro que não dá pra gente mostrar tudo, né? Mas vamos aqui, ó, Cauane, recapitular. Quer chegar pra cá? Ô, Yuri, chega aí. Fazendo um favor. É que você já participa aqui também. Ó, vamos lá. Frete grátis. Frete grátis. Mas é pra primeira compra, né? É pra primeira compra, isso mesmo. Envia pra qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil, a partir de uma peça. Quem chegar aqui, ou mandar a foto, quiser comprar uma peça, falar que foi do vídeo, você já vai enviar nesse valor que a gente tá falando. Exatamente. Não vai ser aquela pegadinha de, ah, tem que comprar cinco. Não. Sem pegadinha. Uma peça no valor já tacado. Dropship grátis também. Dropship grátis. E o dropship pode trabalhar tanto com o perfume, quanto... Com o celular. Exatamente. Com o celular. Tem acessórios também, né? Deixa eu ver. Tem garantia. Garantia. Três meses de garantia. Três meses de garantia. Os lá que ela tem um ano de garantia diretamente com a Apple, né? Realme também, um ano de garantia diretamente com a fabricante. Falamos tudo ou esquecemos alguma coisa? Acho que falamos tudo. Falou tudo? Falou deixar o like, compartilhar o vídeo. Ah, comentar bastante, compartilha com toda a família e se inscreve no canal. E eu vou deixar as informações aqui na descrição, galera. Tá com dúvida, tá achando que é golpe, se não puder vir aqui, você pode pedir uma chamadinha de vídeo. Só que a chamada de vídeo não é pra você fazer pedida, é só pra você validar que a loja é real. Exatamente. Você olhou lá, consultou, passou pra Kawana ou pra algum funcionário aqui, o produto que você quer, eles vão calcular o frete, vão calcular também o valor do produto, vai te passar. Ah, Kawana, eu quero comprar, mas ainda eu tô com dúvida, pode fazer uma chamada de vídeo? Ok, mas pra pedido não, né? Não, pra pedido não. E se quiser vir aqui, pode vir também, né? A gente manda o endereço certinho, no vídeo vocês também viram como chegar até a loja. Só vem aqui no balcão, a gente deixa vocês tirar a nossa vitrine inteira. Os aparelhos a gente testa na hora, tá bom? Os aparelhos são novos, a gente faz o teste na hora, pode certificar que tá tudo original, que tudo certinho. Show de bola e o endereço aqui de cabeça. Barão de Duprat, 315. Loja, 51. No primeiro andar. Então é isso, ó. Obrigado pela oportunidade. Kawana, tamo junto. Muito obrigada, foi um prazer. Agora de verdade, deixa o tempo de um like, curta, comenta e compartilha. Compartilha, hein? Tamo junto. E vem pra loja, vem pra melhor. Diegão, olha a variedade que a gente trouxe pra fazer a ofertinha pra vocês aqui hoje. Bora começar. É o LVC. Quanto tempo que eu não apareço aqui, hein? Tá sumido, hein? Baseado, é que ele só quer gravar com o Rico e esquecer dos pobres, entendeu? Posso gravar com o Rico, mas quem tem o melhor preço é o LVC, é ou não é? É verdade, é verdade. Se ele falou, tá falado, vai. Lembrando, né? Que a gente sempre tem que falar isso. Emite nota fiscal, tem garantia. E vem pra qualquer lugar do Brasil, pra quem tá duro. Pra quem tá duro, a gente parcela no cartão de creche em até 12 vezes. Lembrando, juros por conta do cliente. Show de bola. Você reparou o que é pra nós hoje? Começar com a gente. Muita coisa, novidade. Caixinha de som grande. Caixinha de som torre. Quer começar hoje com o Smartwatch que tá no hype aí? Vamos sim. Bora. Do mais baratinho ou do mais caro? Começa de tudo aí que você tem aqui. Isso aqui é tudo Smartwatch, macho. Sim. Vamos lá. Rapaziada, pra quem quer relógio barato, a gente apresenta aqui, ó, o DL10 por apenas 60 reais, acompanha duas pulseiras, tá? Monitoramento de saúde completo. Monitoramento de saúde completo. Monitoramento de atividades, como vocês estão vendo, ó. Várias atividades disponíveis. 60 filas? 60 reais. Mede pressão, mede batimento cardíaco. Faz tudo, rapaziada. Chega notificação de Instagram, Whatsapp. Lava até a louça. Facebook. Só não lava a louça. Tá bom, rapaziada? 60 reais apenas. Lembrando, tem tudo garantia, então precisou trocar. A gente oferece garantia para o nosso cliente, tá? E qual é o mínimo? Mínimo aqui é 300 reais. Mas pega só as interfaces desse relógio, ó. Se você virar pra cá, fica mais fácil, né, viu? Pega só. Top, hein? Coisa linda. Já interface nova, tá? Interface do Série 9, tá bom? Tem um dispositivo aqui também, galera, ó. Rapaziada, quem quiser vir conhecer os relógios aqui, quiser ver a Bethany's aqui, a gente tem aqui, tá? A gente tem esse aqui também, ó. S8 Ultra por apenas 42 reais, tá? Ele é modelo Ultra também, rapaziada. 42 reais. Temos também esse aqui, o K9 Ultra por 65 reais da Costar, ó, que top essa embalagem. Só pressão, hein? Tá bom? Duas pulseiras, certo? Ultra Mini da BASIC, relógio top, 44mm série Ultra por apenas... É microair também, lembrando? É microair. Por apenas 100 reais, tá bom, rapaziada? Quem quer relógio redondo, a gente tem esse aqui, S7, a prova d'água da Costar por apenas 100 reais, tá bom? A prova d'água, esse? Isso, HW12 por apenas 60 reais também, resistente à água, Costar, a marca. Esse aqui, rapaziada, é muito louco, que eu não vou abrir, que é muito caro, mas, ó, vem dois relógios, um Ultra e um normal, e 7 pulseiras. E da Costar, né? Da Costar. Esse aqui tá saindo a 200 reais. 200 reais. Tem duas máquinas ali dentro, né? Isso, vem dois relógios. Esse aqui, ó, 7 pulseiras, Ultra também, por apenas 100 reais. 100 reais. Tá bom? Esse modelo aqui da Microair por apenas 100 reais também. 100 reais. Tá bom? E esse tela AMOLED? Esse tela AMOLED aqui tá saindo a 100 reais também. 100 reais. E esse aí? Esse aqui tem poucas unidades, faz 80 reais. Foi embora. Esse aqui, L-Epson Mini, tela AMOLED. Bom ele, a qualidade também, né? Esse é louco, é top. Por apenas 110, esse aqui. Esse é a costa, né? Isso. Ó, K10 Mini, rapaziada, por apenas 90 reais, promoção. 90. Tá bom? Vamos lá. Watch Ultra 3. Esse aqui, ó. Esses dois. Não, na verdade, esses três aqui, ó. Pra mim, são os melhores. Tá bom? Esses daí, né? Apenas, rapaziada. 140, um pelo outro, tá? 140. Não tem diferença de preço. Ó, tem um aqui aberto. Vamos lá mostrar pra vocês. Douradinho. Olha que coisa mais linda. Pega essa belezura. Tela dele. Parece que é prático, né? Parece mesmo. Ó. Qualidade top, hein? Tá doido, velho. Dá pra ver, hein? Dá, pô. Tela infinita, rapaziada, como vocês estão vendo. Qualidade. Qualidade. Ó. Sem igual, ó. Diferenciado. Tem vários modelinhos de tela aqui pra vocês, ó. Ó. Ó que louco. Todos os detalhes, rapaziada. 140? 140. E acompanha uma capinha também de acrílico, tá? Posseirinha rosa, o relógio é lindo demais. Lembrando que tem várias cores, né, Levi? Exato. Bota esses daí pra lá. Bota esses daí pra cá. Esse aqui é a bazica? Bazica, rapaziada. Fala pra gente. Esse aqui, ele acompanha um kit de pulseiras. Certo? Ah, vai com sete pulseiras. Uma caixa com sete pulseiras? Isso, exato. É algum desse aqui, não, né? É esse aqui, ó. Aquele aqui, macho? Não, esse aqui, não. É não? Pulseira pra relógio? É outro. Esse é outro? Ó. É esse aqui. É o kit, ó, rapaziada. 125 relógio e as cinco pulseiras. 125. Tá bom? 125. Top. As duas caixinhas, né? Exato. Isso aqui que você falou que era... Esse aqui... Aí é só pulseira, né? É o desse aqui, ó. Pulseira e relógio, rapaziada. Esse aqui tá 110. 110. Modelo Ultra, sete pulseiras, tá bom? Coisa mais linda. E esse? Esse aqui, rapaziada, tá saindo a 60 reais o W34+, da Bazica. 60. Tá bom? Esse aqui? Sete pulseiras da Costar que tá saindo por apenas 110, tá? 110. A gente tem o de 10 pulseiras também, que a gente mostrou aqui no vídeo anterior, né? Caixa grande, né? Último vídeo que a gente fez, a gente mostrou esse aqui. Esse aí não, pô. Esse aí não. A gente não mostrou isso, não. Não? Ó, são 10 pulseiras. Tá um pouquinho bagunçado que esse aqui é monstruário, rapaziada. Mas, ó... É uma máquina ou duas? Uma máquina só com... 10 pulseiras. Olha que coisa mais linda. 10 pulseiras pra semana toda e dá sobra, né? Exatamente. Sete dias e dá sobra três ainda pra você escolher, né? Tá bom? Caixinha preta. Esse aqui é 120, rapaziada. Qualidade top também. 120. Aquela amolete resistente à água. Tá bom? Esse aqui é o U9S. U9S. Certo? Da Basic com a Micro Air. Show isso. Esse aqui ele acompanha as pulseirinhas dele também. Vem o kit de pulseira, que no caso seria esse aqui, ó. 10 ou 7? 10 pulseiras. Tá bom? Esse foi o que a gente mostrou, não? Ou já é outro? Não, é... Ah, tá. O kit dele é esse aqui, ó. Pronto. Mais bonito. Ah, é diferente daquele outro que a gente mostrou? Isso. Ó. 10 pulseiras. Cada um tem o seu kit, rapaziada. O W54. W54. Pro Max, né? Esse aqui é louco. Esse aqui a gente já mostrou? É muito bem apresentável, né? Se colocar na loja. E a caixa é bonita, o logo em 3D. Esse a gente já mostrou, né? Já. Já sim. W74 Pro Max. E esse daqui? Essas ferinhas aí? 90... 105, 115. Esse aqui tá na promoção. Tela AMOLED também. 115. Lembrando, rapaziada. Relógios todos têm garantia. Tá bom? Rapaziada, esse aqui é o U10 Ultra, tá? Ele é Ultra e esse aqui é o normal. Esse aqui tá saindo a 100 reais, tá bom? 100 reais. Levi, esse aqui foi do outro vídeo. Tem mais ou não? Esse aqui. Não, esse aqui nem tem mais. Não tem não? Não. Mais tá quanto isso aí? Tava a 6 reais. 6 reais. Acabou? Acabou. Acabou não? Tem aí dois? Ah, tem duas peças aqui e a mesma coisa que acabar. Essa caixa aqui. Vamos pro que eu gosto agora, pra acessório, que relógio é muito confuso. Rapaziada, essa caixinha aqui, toda em RGB por apenas 500 reais, acompanha microfone. 300 watts, é isso aqui? Hã? 300 watts? Não, isso aqui é enganoso. Isso aqui ela tem uns 50 watts, tá? 50 watts. É. Eu vou deixar essa parte, hein? Tá bom, pode falar. Sinceridade é tudo, né? Não, tem que ser real, né? Ele vai com esse controle, com o controle de microfone? Isso. Mas é muito alta, mano. Você não vai achar boa. E essa daqui? Essa daqui também. Essa daqui tem 30 watts. 30 watts. Tá? Vai com controle e microfone. Isso. E esse modelinho aqui, pra gente? Aqui eu vou fazer barato pra ir embora. Vamos fazer barato? Vamos lá. 18 reais. 18? Isso. Tá bom? Essa é pendrive, cartão de memória? Sim, aqui ó. Pendrive, cartão de memória. Tá bom? E essa aí? Essa daqui? Ela é de RGB. Aham. É fácil de abrir, né? Não. Olha, cara, me levei. Rapaz, tá difícil aqui. Ô, dá um estilete aí, por favor. Rapaz, é. Aqui, você foi criado pouco. Olha aí, vai, vai. Já abriu, já abriu. Aqui na minha frente não tem nada. Já abriu, macho? Olha aí, ó. Vamos ver se é bonita mesmo essa daí. Vai. Ó. Bonita, hein? Que coisa linda, rapaziada. Por apenas 28 reais isso daqui, tá na promoção, tá? 28 reais. Da Grazep. Esse modelinho aqui é pra água? Sim. Resistente, né? Resistente, né? 45. Com microfone. Isso. E esse aqui? Esse aí você pode colocar o suporte como celular, né? Aham. Esse aí tá saindo por... 40. 40 reais, ó. Isso, 10 atos de potência isso daí. Um USB, entrada pra cartão de memória, auxiliar. Também tem TWS, você consegue colocar aparelhado com outra caixa do mesmo modelo. Exato. E essa daqui, Levi? Essa daí, rapaziada. Fazer uma promoçãozinha delas pra vocês aqui no vídeo. 90 reais, tá? 90 reais, qualquer uma das duas? Qualquer uma das duas. 90 reais. E essa outra ali, ó. Tem uma outra top aqui, ó. Debaixo dessa extensão aqui, ó. É, cara. É, cara? Mas fala o preço, ué. 200. 200, toma essa aí. A prova d'água. 6 horas de bateria, tá, rapaziada? Da BASIC. Tá bom? A prova d'água essa? Isso, a prova d'água. Promoçãozinha dessas tomadinhas aqui, vai. Fala aí. Mano, tomada não sei o peixe de cor, não. Sabe não? Deixa por último. E você que sabe o preço? 10 reais, rapaziada. 10 reais, isso aí é pra você botar um liquidozinho aqui e fazer limpeza. Isso, tem que ter gente de fazer limpeza. Isso. Powerbank barato, vamos mostrar? Vai, vai. 15 reais o Powerbank de 5 mil da Pineng, rapaziada. 15 reais. Ó, Powerbank de 10 mil da Innova por apenas 44 reais. Pegando acima de 10 peças, rapaziada, eu faço 39 reais, tá? Show. Esse aqui, ó. 45. Pegando acima de 10 peças, eu faço 40. 40, vai. Tá bom? Esse aqui, 54, pegando acima de 10 peças, faz 49. Por indução, né? Por indução. Esse aqui, 48, pegando acima de 10 peças, faz 42. Lembrando que tem mais de 40 modelos de Powerbank, né? Exatamente, tem muitos modelos, rapaziada. São só alguns, maquininhas. Maquininha dragão por apenas 13 reais, tá bom? 13 reais. Esse aqui não tem mais? Não tem mais, não? Não. Esse aí tem. Alarmezinho de relógio por apenas 20 reais o grande, 16 o pequeno. Esse aqui é o grande, tá? É, esse... 10 reais o ventiladorzinho. 10 reais. E esse outro estilo aí? Esse aqui, ó. Por apenas 30 reais. 30 reais. Isso aqui, ó. Quer fazer picolé? Isso. Forma de picolé é 20 reais. 20 reais. Agora a linha de fone botou fone pra caramba aí, hein? Ó. Vamos lá. Vamos buscar. Só inova. Qualquer um, rapaziada. Inova. Promoção. 30 reais, qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. E esse daí? Esse daqui, famoso, né? 15 reais, pegando acima de 10 peças, eu faço 14... Tanto o azul quanto o vermelho. Não, peraí. Vamos fazer melhor, ó. 15 reais, pegando acima de 10 peças, de 20 peças, eu faço 14. Pegando acima de 40 peças, eu faço... Pegando acima de 50, eu faço 13. 13 reais. Tá bom? Deixa o top. Show. Esse outro modelo daí. Ó. Fone Bluetooth H-Maston, 30 reais. Fone Bluetooth Gold, por apenas 35. Fone Bluetooth CapBomb, por 30. 30. Tá? Marmitinha, rapaziada. 6 reais cada uma, só pra assumir da minha frente. Tem várias cores? Tem essas duas cores só. 6 reais. Ó. Fone Bluetooth 12, 15. 15, tá bom? M10, 15 também. O M10, famoso, né? Famoso. E esse daqui? New York. New York é top, né? Rapaziada, essa marca aqui é premium. Tá? Vou fazer 50 reais cada um desse aqui. Com borrachinha, sem borrachinha. Com borrachinha, sem. Tá? Bateria de até 4.5 horas. E o... Esse tá feito um? Feito um, rapaziada. 50 reais. Qualidade boa também. É aquele fone que eles atravessam tudo aqui, ó. Ah, pode crer. Atrás do ouvido. Esse? Tá bom? Esse aqui tá 20 Pro 4. 20 reais. Comologado pela Anatel. Qualidade top, rapaziada. E esses brinquedinhos aí? Quer falar? Mano, brinquedinho... Tem pouco? Vou fazer 10 reais um pelo outro aqui. 10 reais? Palpite. Palpite quanto? Palpite, 8 reais. 8 reais. Esse, 10? 10. Esse também? Ó, 10. A minha também, ó. Só que, lembrando. Deixa eu... Lembrando. Isso aí é uma mercadoria que a gente tem do ano passado. A gente não tem profundidade de estoque. Então, quem chamar primeiro... Quem chamar primeiro, leva. Aquela arminha, ele tem mais ou não? Não. Essa ali não, né? Não. Esse daqui tem. Eu vou assinar o outro coisa. Então, eu não vou nem mostrar. Tá. Vai. Ó, calculadora científica. Calculadora científica, 13 reais. 13 reais. Qual o preço da calculadora aqui, gente? Sabe? Essa e essa. 12, 20. 12 reais, rapaziada. E 20 reais. 20 reais. Tá bom? Tira a craca aqui. Eu mostrei aqui. Mostrei aqui. Então, essa aí é a mais barata, então. Isso. Câmera, rapaziada. A gente tem câmera aqui a partir de 14 reais. Ó, a 9. E essa daqui? 50 reais. 50 reais. Babá eletrônica, né? Já falou de câmera essa daí? Essa daqui, rapaziada. Externa e interna. A prova d'água, tá bom? Aplicativo IC. É o aplicativo mais famoso aí do mercado, né? Por apenas 90 reais, tá? 90 essa câmera aí? É. Gira 30, 60? Gira 30, 60. Ela tem o acompanhamento da pessoa. Um arrastreamento. Tô aqui. Ela vai me seguindo até onde eu ver. Então, a câmera é top, rapaziada. 90. Isso. Esse aí você falou não, né? Esse aqui, ó. Acabou demais. Rapaziada, kit manicure e pedicure por apenas 16,50. 16,50. Tá bom? Esses fones aqui, fala pra gente. Fone P47 por 20 reais, rapaziada. 20 esse. Esse aqui por... Esse é top, hein? 105, 30 horas de bateria. Esse é top. Fone aqui é zica, rapaziada. Esse não tem nem muito o que falar, né? Esse aqui, ó. Ele é fone e caixa de som, dois em um, por apenas 105 também. 105. Esse é o quê? Esse aí não tem mais. Não tem mais, não? Esse não tem. E esse? Kit de cozinha, rapaziada, por apenas 35 reais, tá bom? Tem várias cores? Tem várias cores. Show. Esse aqui deveu o quê? Suporte pra celular. Quanto? 19. Não, 17, 17, 17. Recular, né? Isso. Isso aqui é o quê? Câmera tática por apenas 20. Câmera não. Lanterna. Lanterna, né? Quanto tá a lanterna? 27, rapaziada. 27. Esse banquinho que eu tô até usando em um ali, quanto? Ô, Diego roubou meu banquinho, 40 reais de banquinho, tá? A gente tem câmera também, ó, esportiva, rapaziada, pra quem quiser. Na faixa quanto? 130, 150, ambas gravam em 4K, com controle. Opa, ó. Agora já testou a resistência, né? Exatamente. Não, mas ela só não quer ter uma pancada mesmo. E esse aqui? Rapaziada, Game Chic por apenas 80 reais, tá bom? É o mesmo preço, tanto esse da caixa quanto esse aqui, ó. Sim. São o mesmo preço? Esse aqui, ele é 150, da Inóvel, certo? Isso. Esse aqui, ele tá 35 reais. 35 e TV Box, tem mais? TV Box, 80 reais, rapaziada. Tem mais sim. E esse conversorzinho aqui, sabe? Conversor. Quanto tá o conversor, gente? 90 reais o conversor. 90 reais. Bomba pra encher pneu, 120 reais. Microfone com alto-falante por apenas... Tá 40, né? 40 reais. Com caixa de som. Ó, dois microfones wireless pra você colocar na caixinha de som. Dois microfones o quê? Dois microfones wireless. O quê? Wireless. Garoto, hein? Dois microfones wireless por apenas 40 reais, tá, rapaziada? 40 reais? Microfone Bluetooth pra simplificar a vida de todo mundo. Ah, agora entendi. É, pronto. Esse aqui é o quê? Ó, esse aqui é como se fosse aquele... É, é imitação do secador daquele caro lá, né? Que custa quase o PS5. Esse aqui tá 125. 120 e esse é de marca, né? Inóvel, né? Não é réplica não, né? Exatamente, original, rapaziada. Só muda que é mais acessível do que aquele lá de 5 pontos, né? Isso aí, que é o custo-benefício, né? Isso. Ó, esse aqui com todos os bocais idênticos da Dyson por apenas 145, rapaziada. 145. Exato, 145. Também tem aqui o cabo da Foxcon, cabo aí da marca Top também quanto, sabe? Isso aí tá 4,50. 4,50. Ah, galera, aqueles smartwatches que a gente mostrou, não foi nada, né? Porque aqui tem vários modelos de smartwatches. Rapaziada, a loja tá uma bagunça hoje, que o negócio aqui foi louco, graças a Deus. Mas tem muita mercadoria pra vocês, tá? Antes de a gente mostrar lá aqueles cabos lá, qual o endereço aqui? Rapaziada, aqui é Rua Barão de Duprá, 225, primeiro andar, box 56, 57, 58 e 59, tá bom? Galeria? Galeria Corai. Não vai confundir não, né? Não, fica tranquilo. Você que quando for chegar aqui na nossa loja, ó, essa loja aqui é nossa, essa loja aqui também é nossa, ali atrás também é nossa, então aqui é tudo nosso, tá? É tudo nosso. E você que é cliente também, é tudo nosso, então chega pra LVC, vamos comprar. Precinho top, ó, vem aqui, chega mais perto, ó. Carregador 3 em 1 por indução, rapaziada, da Inova por apenas R$60,00, ó. R$60,00. Kit teclado por apenas R$45,00, tá bom? Tem fone Bluetooth e arroz, ó. Esse fone tem aqui quanto? Por apenas R$70,00, tá bom? Esse aqui tá R$18,00. R$18,00, esse aqui a gente falou, esse aqui a gente não falou não. Falamos, R$35,00. R$35,00. Tá bom? Tem R$12,00 também. Esse falamos, né? Falamos. Pulseira pra Apple Watch, chega mais que tem mais coisa aqui, ó. Quanto? Hã? Quanto? R$7,00. R$7,00. Ó, caixa de som com RGB, ó, por apenas R$45,00, ela é resistente à água, tá bom? R$4,00, R$5,00. Aí, ó. Coisa mais linda. Isso aqui é o quê, Levi? Esse daí é um carregador por indução, rapaziada. 3 em 1? 3 em 1, por apenas R$75,00, tá? R$7,00 e 5,00. Isso aqui a gente mostrou, caixinha aqui, R$88,00 e 7,00 tá quanto? R$12,00, rapaziada, esse daí. R$12,00. Tá bom? Esse modelo é R$30,00? R$30,00 e R$99,00. R$31,00. R$31,00. Pra cá, vai. Caneca, ó, canequinha, tá bom? Não pode mostrar, mas, ó, R$30,00 cada caneca. R$30,00. Vamos começar aqui de baixo, ó, olha esse copo aqui, que lindo, rapaziada. Caraca, top, isso é bonito, hein? Esse aqui por apenas R$45,00, tá? E esse do lado é o quê? Esse aqui é aquela canequinha lá que pode mexer, tá bom? É que ela tá sem a pilha colocada aqui, mas tá saindo por apenas R$30,00, tá bom? R$30,00, tem várias cores, né? Isso, várias cores, ó. Garrafa 750ml por apenas R$28,00 e a de 600ml por apenas R$26,00. Esse modelinho aqui, rapaziada, por apenas R$28,00, R$800,00, tá bom? E esse aqui por apenas R$37,00, um litro. Essa daqui é linda demais, ó, que coisa mais linda. Por apenas R$40,00, essa daqui, tá? R$40,00. Isso, ela é de alcinha, ó. R$820,00. Top, hein? E aquela lá em cima? Essa daqui aqui em cima, rapaziada, por apenas R$34,00, tá bom? R$34,00. Já que a gente tá falando aqui em cima, essa aqui? Essa daqui tá R$50,00 com... Temperatura ali em cima. Essa aqui que eu vou só tapar o nome, quis 3 em 1, quanto pra gente? Por apenas R$26,00 também, rapaziada. R$26,00. Esse aqui, dia das crianças, tabuado, né? Ah, ela roda. Por apenas R$37,00 se for térmica, se não for térmica, e se for térmica, R$45,00. Isso aqui é aquela garrafinha educativa, né? Que você faz as pontinhas, né? Exatamente. E tem outros modelos também ali, ó, bonitinho. Sim, tem essa daqui quebra-cabeça, ó. Bonito isso daí, hein? O mesmo preço, tá, rapaziada? Também é o mesmo preço? Sim, o mesmo preço. E essa, e a copa térmica, né? Esse é tipo um visorzinho aqui em cima, né? É, esse aí tá por R$40,00, tá? R$40,00 e esse, caro? Esse aqui tá por R$40,00 também. R$40,00. Tampa 100% isolada, tá, rapaziada? Show. E esse? Temos esse aqui. Esse aqui tá R$40,00, o grande, e o pequeno tá R$35,00. Tá bom? R$40,00, o grande, e o pequeno R$35,00. Show de bola. Tá bom? Vindo pra cá, Levi, deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente. Essa caixa aqui, Levi, ó, tá olhando de olho nessa caixa aqui, tem mais ainda? Não, última peça. Última peça, mas pode falar o preço? Faz R$150,00, última peça, vai embora. E esse também? R$150,00 também. E esse? Essa aí é R$260,00. R$260,00, né? Isso. Pra cá, ó, galera, ó, vamos aqui, aqui tem uns adaptadores aqui, ó, vamos lá. Carregador a gente sempre mostra, mas a partir de quantos aí, meus carregadores? Rapaziada, a partir de R$4,50, olha esse aqui, ó. R$4,50. R$4,50 esse modelinho aqui da Inova, tá bom? R$4,50,00, essa caixinha de som, quanto tá? Esse aí tá R$20,00, tá bom? Galera, tem outros modelos aqui, não dá pra gente mostrar tudo, senão o vídeo também vai ficar muito grande, mas se você mandar a mensagem, já tá no site, Levi, isso daqui? Já sim, pode ter mensagem. Essa de cartela com filhos ali. A partir de R$2,00, rapaziada. A cartela? A cartela. A cartela. Não cabe a cinta quanto, mais ou menos? Isso aí tá R$4,50,00. R$4,50,00, né? E uma campainha dela, sabe? Tá R$15,00. R$15,00, mais o que, deixa eu ver aqui, mais o que? Adoptador eu já mostrei no outro vídeo. Esse aqui tá quanto? Esse aí tá R$3,50,00. Mousepad, né? Isso. E falando em mousepad, o mousezinho da Inova ali, quanto pra gente? Tá R$8,00, rapaziada, sem fio, tá? R$8,00. Ali também tem mais, aquilo ali é mousepad? Não, ali é quadro. Quadro, né? A partir de quanto? Olha, R$10,00 ali. R$10,00. E o pequeno e o grande ali, R$15,00. E galera, não tem erro, né? Ficamos aqui até mais tarde, né? Eu peguei o Levi hoje, esse aqui que a gente já falou. Lembrando que tem carregadores a partir de R$2,50,00 também. R$2,50,00, tem carregador, cabo. Isso, fonte R$2,50,00, cabo a R$1,00. Reloginho quanto pra gente? R$6,00, rapaziada. R$6,00? É. R$6,00 para cá. Deixa eu ver o que tem mais aqui, Levi. Vamos ali. Caixa de sorte mostrou. Chaveiro quanto? Chaveiro R$5,00. R$5,00. Pra cá tem mais produtos, né? Ó, aqui também tem mais produtos. Levi, vamos lá. Só recapitular. Mínimo pra enviar, R$3,00,00. Rapaziada, mínimo pra enviar é R$300,00, tá? Pode misturar? Pode misturar os produtos. A gente manda pra todo o Brasil. Caixa fechada sai bem mais barato, tá? Então você quer conhecer a loja, vem que a gente manda preço, tá bom? Nota fiscal, garantia. Tudo certinho, rapaziada. Só chamar. Só chamar a gente, tá bom? Pra vir na loja. Pra vir na loja, mínimo de 10 peças pra atacado, tá bom? Já sai valor de atacado, né? Exatamente. Ó, mas esses valores, galera, tem que falar. Ouvir o vídeo do Diego. Se chegar aqui, vai ser outro preço, né? É isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha, tá bom? Tamo junto, a LVC é uma área. Valeu, até a próxima. Um abraço. E pra você que quer trabalhar com smartwatch, com garantia e nota fiscal, eu tenho uma fonte pra vocês. Esse smartwatch tem a partir de R$14,00. E detalhe, pra você que tá assistindo esse vídeo, somente 6 peças já envia pra qualquer lugar do Brasil e sai valor de atacado. E pra chegar, já sabe que eu sempre mostro pra vocês. Olha como é fácil, ó. Eu tô aqui na galeria Pagé do Braz, você vai entrar nesse corredor aqui, ó. Tem aquela outra entrada ali, mas você vai pegar aqui, ó. Nesse aqui. Pegou aqui, você vai vir até o final. Aí, pessoal, você vai chegar aqui, ó. Voltei aqui na Costa, e olha quem tá aqui, ó. É, Vinha. Essa aqui é a chinesinha mais amada do Brasil. Tudo bem? Tudo bem. Ó, é... É, Vinha falou que tem mais de 200 modelos de smartwatch, tem também produtos eletrônicos, envia pra qualquer lugar do Brasil, como eu falei no começo do vídeo. Tem nota fiscal? Tem. Tem garantia também? Claro sim. E tem garantia também, ó. Hoje, vamos fazer um vídeo um pouco diferente com alguns modelos, né, Vinha? Esse modelo aqui é a prova d'água. Você já colocou ele aqui na água. Esse aqui tá na faixa de quanto pra gente, o valor dele? 115. 115. Mas esse é a prova d'água mesmo, né? Isso. Garantido. Claro. Ó, deixa eu ligar pra vocês aqui. Ele já tá aqui, tem mais ou menos o quê? Umas meia hora, ó. 115. Esse aqui também é tela AMOLED? Não, ele não é AMOLED, mas ele com NFC. Cadê, ó? NFC. Essa é a caixa dele, né? Isso. Tem um assim, ó, relógio, tá promoção. 14 reais. 14 reais esse? Também tem garantia esse? E esse daqui? Esse aqui tá quanto? 45. Também tem garantia. Esse é resistente à água? Resistente à água. Resistente à água, 45. E esse? Esse 65 tá promoção. Ele é 40, muito bom. Esse é o S18 Ultra Pro Max, né? Olha como que ele é, galera, ó. Ah, e outro detalhe também, você vai comprar um smartwatch, porém você trabalha com acessórios, igual, exemplo, capinha, tem película, tem carregador, tem pulseira também, ó. Olha só a variedade. Daqui a pouco eu vou dar uma voltinha aqui pra vocês conhecerem um pouquinho. E esse Herodio tá promoção em 55. Esse de ouro? Uhum. Ele é pra badaga, não? Não, esse aqui só é resistente à água. Resistente à água. Olha aí que bonito, ó. É como que é a caixinha dele? Você tem a caixinha dele aí? Não, a caixa dele, como é que é? Pra gente saber o modelo dele. Ó, esse tá promoção, 55. Ó. Ultra Mini Gold. Marca Costa. É Costa ou... Costar? Costar. Costar, olha aí. Tá vendo, galera? E esse outro aqui, Evinha? S8. Tá quanto pra gente? Esse é 80, agora 50 reais. 50 reais, ó. Baixou o precinho no outro vídeo, foi 80. E esse aqui? Ó, também. Esse com dois pulseiras, a gente saiu 135, agora 75. 7, 5. Ó, vem com duas pulseiras, tá vendo? Esse é, ó, pra você saber a especificação, S Ultra Max Gold também. Esse fonezinho aqui é parecido com aquela marca famosa. Quanto pra gente? 45. 45, né? Aí, galera, ó. Todo lacaradinho também. Tem esse outro aqui também, sem a borrachinha. Quanto é esse? 45 também. 45. Esse aqui é relógio menorzinho, né? Feminino, né? Seria 9. Quanto é esse? Dois pulseiras, 65. 65? Olha aí também, legal. Esse é resistente? Resistente à água. Resistente à água, né? Resistente à água. Olha só como que vem a caixa. S9 Mini. E esse outro aqui, 100% AMOLED, o HW69 Ultra 2. Quanto é esse pra gente? 115. 115 também, pressão. Essa caixinha tá quanto? 60 reais. 60 reais? Essa caixinha é esse aqui, né? Ó. 60 reais também, ó. Caixinha top, entrada USB, cartão de memória. Olha aí, galera, tá vendo? Tem várias cores. Várias cores, né? Esse valor, esse limite de 6 peças, eu posso misturar um relógio, uma pulseira, um fone, até dar 6 peças, né? Isso, pode misturar por tudo. Não envia no varejo, né? Varejo não, né? Varejo não, só atacado. Só atacado, mínimo 6 peças. Na loja também vende varejo ou só atacado? Na loja vende varejo. Só que o preço é um pouco diferente do valor de atacado, né? Sim. Show de bola. É, Vinha tá mandando bem, hein? Tá desenrolando melhor que eu já. É, Vinha. Isso aqui é pra que, gente? É pneu? Bomba de ar para automóveis. Quanto é essa? Saiu 65, promoção. 65? 65. Olha aí. E 40 de porra. Essa é daquela, ó, 65, legal. Pneu de carro, bicicleta, motocicleta, bola, boia também. 65. E esses estilos aqui, Vinha? Bonito, hein? Ó. Esse dá promoção agora também. 65. 65? Uhum. Esse aqui é diferente desse? Esse é S6, né? Esse só restante água. Esse tem o prova d'água. Esse é prova d'água. Uhum. Quanto é esse pra gente? Esse 125. 125. Olha a maquininhazinha perdida aqui também, ó. Maquininha é quanto? Sai todas em reais. E esse aqui, HW9 Pro Max? E ele é amoled também, com dois pulseiras. Quanto é isso pra gente? 85. Olha, bonito a tela dele, ó. Bonito, é tipo borda infinita, né? Olha que legal a carinha dele. Gostei, hein? Esse aqui são dois relógios, Zé Vinha? Ó, são dois relógios mesmo? Uhum. Dois relógios e quatro pulseiras. Quanto é isso pra gente? Esse 175. Ele é dois máquinas de frente. Ah, a máquina dele é diferente. Uma é normal. Uma é ultra. Tá vendo? Esse é normal e outro é ultra? Uhum. Ah, verdade, ó. Dois de frente. A pulseira também, galera, ó. Esse aqui é o famosinho também, S9 Ultra Pro Max. Quanto é esse? Ele é prova d'água. Ah, prova d'água? Quanto é essa pulseira? Sai 135. 135. Uhum. Isso aqui é o quê? A luminária? Sim, caixinha de som. Ah, caixinha de som. E também funciona com a lumináriazinha aqui, ó. Com o ledzinho, ó. Ah, legal, hein? Ó. Quanto é isso pra gente? Ó, legal. 75. 75? 75. Parei com smartphone também. Você consegue colocar cartão de memória? Ó, cartão de memória, pendrive, bluetooth. Legal, gostei. E esse projetor, quanto pra gente? 235. Ó, o melhor preço que eu divulguei, hein? 235. Eu uso ele também. Você usa ele? Uhum. É bom? Olha, em tá de pó. E esse relógio aqui que você falou que é lançamento? Esse e esse? Esse aí? Ele é 10 pulseiras. São 10 pulseiras? 10 pulseiras. E o kit? Ah, o kit com 10 pulseiras é ele. Quanto? Ele é 100 reais. E esse? Esse também. Só que esse é pro relógio normal. Esse é ultra. Ah. Ultra. É diferente. Mas é tudo a mesma coisa. Ah, entendi. Mas é 100 reais? 100 reais. Ah, sim. Esse aqui é parecido com o Namaçã, né? Olha aí que legal. Ele é assim. Bonito, hein? Uhum. Ó. Vem com várias pulseiras. Várias pulseiras. Bonito. 100 reaisinho. Uhum. Eu, Evinha, esse aqui, esse aqui a gente falou não, né? Não, né? Esse a gente não falou não. Não. É S28 Pro Max. Quanto pra gente? 95. 95? Ele vem com uma pulseira só, né? Ele vem com uma pulseira só. Uma pulseira. Esse outro aqui, bonito também, ó. Esse também é amolete. Quanto esse pra gente? Ó, legal. Uma pulseira só? Com dois pulseiras. Dois pulseiras. Não é silicone e uma nylon. Esse microé aqui, bonito. Esse é amolete também? Esse é o outro do Nova. Ó, quanto esse pra gente? 120. Ele vem com uma pulseira também, né? É, uma pulseira. 120. E tem um grandão aqui também, ó. Que bonito. Esse com dois máquinas também. Ah, vem com duas máquinas? Uhum. Ó, olha. Esse vem com mais pulseira, né, Vinha? Ó, manual, costa, tá vendo? Vem com dois carregadores aqui, bacana isso. Tem essa máquina e essa máquina aqui. São de modelos diferentes a máquina, né? Isso. Esse daqui tá saindo por quanto? Esse 165. 165, mais barato que esse aqui, né? Mais barato que esse, legal. O 165, esse vem com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pulseiras. Dois relógios diferentes, ó. Pra quem quer saber as especificações, K13, costa, tá vendo? E esse outro? Esse sai 100 reais, como se é tipo, sei lá. Mas ele é ultra mini, tamanho pequeno. Ah, pra mãozinha mais fininha, né? Tipo assim. Tipo assim, ó. Bacana, hein? Chego, promoção. Opa, isso aqui é um irrigador? Sim. Irrigador de dente, ó, assim. Boca, né? Dente, irrigador. Quanto é esse? E ele com... Tem um pouquinho de água aqui, mano. Ai, galera, ó lá, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu desligar a ponta, desculpa. Conta esse. Isso aí, 25 reais. 5? 25? 25. Opa, ele é um sujo, pensei que era 5 reais, aí. O Jair ia fechar a caixa completa. Verete de graça, Diego. Ó, que é de graça, né? E aí, funciona mesmo, viu? O teste aqui passou, hein? E esse aqui, Evinha? Esse também, amolete. Legal, hein? Quanto é esse? 120. 120, bonito. Gostei, hein? Legal. Esse aqui tá até ligado ali já, ó lá. Quanto é esse pra gente? Mesmo preço. 120 também? Pode abrir. Pode abrir? Sim. Ah, que vende a dele, ó. Ele com pulseira e carregador, máquina. E uma capa. Vem uma casezinha pra não arranhar, né? Uma casezinha, transparente. Vindo pra cá, tem mais um aqui escondido aqui atrás, ó. Esse aqui. Esse é 4 porcela. K9 Ultra Pro. Quanto é esse? 75. 75? 4 em 1, ó. Aí, pessoal. É assim. 75, 4 em 1. Pessoal, esse aqui são só alguns das promoções que a gente separou aqui, mas tem mais de 100 modelos, né, Evinha? E esse Power Bank aqui, conta pra gente. Esse aí, 65. 65. Esse aqui é de 20 mil miliampéres, né? Isso. Power Bank dá. E ele é de 40G, ó. Ele com... Ele com... 4 entradas pra poder fazer o carregamento, né? 4 em 1. 4 saídas, na verdade. 4 saídas. Esse aqui, ele é solar. Olha, tem uma plaquinha solar. Esse aqui é 5 em 1 também, da It Blue. E quanto que tá... Ah, esse aí? Isso aí? Quanto tá esse? Eu tô usando ele. 45. 45? 10 mil miliampéres. Você tá usando ele? Isso. É bom mesmo? Ele é muito legal e carrega rápido. E esse aqui? Esse 35. Esse é 4 em 1. É Power Bank de emergência, né? Guardar na bolsa, às vezes você tá num lugar que precisa de dar uma carga, né? Essa caixinha aqui, você vai cantar uma música agora pra gente? Você vai cantar agora a música? Não, ele tá com vengonha. Esse som é limpo. O som dela é limpinho, peraí, ó. Tem um micro... Ela vai com esse microfone. Elvinha vai ter que cantar, hein? Quanto que tá esse? 35. 35? Ó, 35? Não, desculpa, sai de 30. 30 reais baixou o preço no ouvido, que ela ficou emocionada. Agora ela vai cantar uma música. Vai cantar uma música? Não, ele tá com vengonha. Tá dando a microfone, ó. Essa 30 reais e aqui, ó, também tem entrada pra cartão de memória, tá vendo? A porta auxiliar também. E tem um ledzinho aqui, ó, nessa parte de cima. Legal. 30 reais, pressão, um dos preços mais baratos que eu já divulguei. Aqui tem essa caixinha de som, naquele modelo estilo famosa. Quanto é essa? 35. 35? Essa aqui também é resistente à água? Resistente à água. Resistente à água. Esse fonezinho aqui, quanto? Sai 40. 40 reais. Vindo pra cá, tem esse outro modelo, quanto esse modelo de fone? Ele sai 30 reais. 30 reais. E esse ventilador, esse umidificador aqui? 50 reais. 50 reais. Pode colocar água. A água, também ele é recarregável, não? Uhum. Recarregável. E esse modelinho aqui, Elvinha? 35. 35, mas essa aqui não é a Lexa, não, tá? Essa aqui é uma caixinha de som. Porque às vezes o pessoal confunde, tá? E você pode parar com outro modelo também, ó. O bonito. 35 só? 35 só. 35 reais. E essa caixa grandona aqui? Essa aqui tá quanto? Ele... 88. 88. 88, mas essa aqui, ó. Que bonito que ela fica, galera, ó. Tá vendo? Ó. Ligou aqui. Vamos lá, ó. Ixi, tá sem carga. Vê. Tá sem carga, mas olha como é que ela fica, ó. Tem que... Ah, eu que tô fraco mesmo pra ligar. Você tá forte, eu tô fraco. Olha que bonita. Você pode trocar também os LEDs, ó. É de frente. Essa é quanto? 88. 88. Aí, ó. Legal, hein? 88 reais. Eu uso ele também. Você usa? Uhum. Você usa tudo aqui da... Eu gosto, né? Você gosta, né? Vou ler tudo isso. Essa aqui com duas microfones, tá? Quanto pra gente? Esse 675. Aqui tem esse... Isso aqui é o quê? Isso aqui é um fone USB tipo C, pro modelo novo, né? Aqui, ó. E um light. E quanto é cada um? 35 e 25. Esse é da qualidade boa, né? Isso. Ele com vídeo. Tem visor aí também, ó. Quanto que é esse? Pressão pra gente? Sai 100 reais. 100 reais, né? Ó. Tá vendo? Tem garantia? Sim, tem garantia. Pessoal, aqui foi só alguns produtos que a gente mostrou pra vocês. Mas olha só. Pra você ter uma ideia. A variedade de smartwatch, ó. Ali tem outros modelos de smartwatch. Ó. Ó o paredão. Aqui tem mais modelos, ó. Um exemplo. Esse aqui, ó. Aí, tá vendo? Tem muita, muita variedade. Esse aqui a gente mostrou. Esse a gente mostrou, ó. Olha esse aqui também, ó. Bacana. Ó. Pra cá embaixo. Outros modelos. Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia da variedade que você vai achar, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Tudo isso aqui. Ó, esse aqui tá quanto, sabe? Esse 100 reais. 100 reais. Esse aqui tá na tela top também, né? Ultramax, né? Aqui em cima, esse aqui a gente mostrou. Esse aqui, sabe? Esse sai 75 de 10. 75. E essa caixinha de som em forma de ursinho? 55. Essa a gente mostrou no outro vídeo, né? 55. É, pulseirinhas a partir de quanto? A partir de 4 reais. 4 reais, galera, ó. E tem tanto silicone, tem silicone, tem metal. Isso. Tem de couro também. De couro, de couro. De couro tá saindo quanto, mais ou menos? Sai de 30 reais. 30 reais, né? Ó, tem aquele modelo ali também, ó. Lá em cima lá, galera. E vindo pra cá, tem fone de ouvido. Esse aqui é um fone de ouvido, não, né? Ele é caneta pra iPad. Ah, é? Quanto é essa? 40. 40. Esse fone? 18. 18? E esse suporte que tá quanto? 3 reais. 3 reais. Ah, isso aqui é película pra... E... E... Caba. Ah, pel... Caba pra relógio. Aqui é o kit película e capinha. Mas ele com película também. Hum, quanto é esse? 5 reais. Esse? Também. 5? Mesmo com 1. Tem todos os modelos? Tem todos os modelos, grande e pequeno. E isso ali é carregador, não? Isso aqui, ó. É carregador? Para relógio? Carregador para relógio. E carregador... Limão de sol. Tá a partir de quanto? A partir de 5 reais. Isso aqui é película, né? Película. Quanta aí a película aí? A partir de 1 real. 1 real, película? 1 real. Tá barato, hein? 1 real. Vamos mostrar pra vocês um pouquinho aqui na frente, ó. O pessoal tá se escondendo aqui, ó. Essa aqui se esconde o tempo todo, tá vendo? Tá se escondendo. É, Vinha, isso aqui é o quê? Esse é o oclosso para natação. Para criança? Para criança. Quanto é esse pra gente? A gente saiu esse valor, agora fazer 30 reais. Olha aí, baixou o preço ao vivo. Isso aqui é, Vinha, quanto pra gente? Esse é fone. Fone Bluetooth. Fone Bluetooth. E caixa de som também, né? Isso. Ele consegue colocar com a tua memória também. E quanto é isso pra gente? Fazer 80. 80. Aqui, pessoal, ó. Tem vários smartwatch também exposto aqui, ó. Isso aqui é o quê? Brinco? Não. Não, né? Brinco? Não, não. Ele é assim, ó. Ah, pra você colocar aqui na pulseira, né? Legal, hein? Quanto é, Sérvinha? 7 reais cada. 7? 7. 7 reais. E esse fonezinho aqui? Sai 60 reais. 60. Esse é de vidro? De vidro. Quanto pra gente? Sai 65. 65. E esse kit? 35. Ele é grande, 40 de porra. 35. Esse aqui é aquele de silicone, né? Isso. Ó, galera, aqui tem mais, ó. Tem mais modelos de smartwatch exposto aqui embaixo, ó. Tá vendo aí? Ó, olha aí. E esse microfonezinho aqui? 25. 25? Ele é aquele que, tipo, caixinha de som também. E entrada pra cartão de memória, né? Isso. E essa lumináriazinha aqui, quanto? Sai 55. Essa 55? É aquela que tem um globo, né? Isso. 55. E esse aqui? 85. Isso aqui é o ventilador? Ventilador. Ah, ventilador. E umidificador 85. Lembrando, tá, pessoal? Galeria Pagé do Braz, ó. Mais um ponto aqui. Referência. Loja T201. Costa. Aí, só pra poder gente recapitular. Ó, vamos chegar aqui, ó. Chorinha aqui. Isso aqui é o quê, Vi? Pochete? Pochete? É a prova d'água? A promoção de 10 reais. Tem lá, assim, ó. Cadê? Mostra aí pra gente. Ó. Bolsa térmica. Ah, bolsa térmica quanto pra gente? Isso aí, 13 reais. 13 reais, galera. Tem outras cores aqui também, ó. 13 reais. Bom, vamos só recapitular. O pedido mínimo. O pedido mínimo são seis peças. Pode misturar os produtos, né? Pode misturar. Tanto com eletrônico, relógio e acessórios também, certo? Envia pra qualquer lugar do Brasil. Não trabalha com dropship. Não envia varejo. Varejo só na loja, porém o valor de varejo é diferente. Do valor de atacado. Isso aí, a gente tá falando isso porque no outro vídeo, o pessoal acabou vindo na loja querendo comprar varejo no valor de atacado. Aí é injusto porque quer revender também, né, galera? Então, varejo vai ser sempre um pouquinho mais caro, né? Isso. E se você tá com dúvida, quer comprar, não pode vir até o endereço que eu mostrei pra você no começo do vídeo, pode pedir uma chamadinha de vídeo. Só que chamada de vídeo não é pra você efetuar o pedido. Chamada de vídeo é só pra você validar. Como que funciona, Diego? Eu separo o pedido. Vamos dar um exemplo. Eu quero comprar 20 peças. Ela vai separar as 20 peças, passar o valor pra você das 20 peças mais o valor do frete, que não é frete gratuito. O pessoal confunde também. Estando ok, você estando de acordo, ela vai falar, ó, quer fazer uma chamada de vídeo? Só pra poder confirmar que a loja é real, vai chamar, ó, tudo bem, essa aqui é a loja, pode ficar tranquilo, fazer o Pix aí. Tá tudo show de bola. Beleza? Pagamento só Pix, né? Pix é outra diferença, né? Só Pix é o dinheiro. Pix é o dinheiro. Cartão não, né? Cartão não. Gostou do vídeo? Deixa o dedo no like, curta, comenta e compartilha. Valeu, Evinha, mais uma vez. Tamo junto, fala assim, ó. Deixa o dedo no like. 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 É, like. É, like. Não, você tem que falar assim, ó, deixa o like. Deixa o like. Curta. Curta. Comenta. Comenta. E compartilha. E compartilha. Tamo junto. Tamo junto, cara. Eu ia você falar, tamo junto, tamo junto, vai. Tamo junto. Valeu, galera, valeu.